A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 E vamos lá todos, vamos lá. E 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 vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! 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 Amém. 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 Aplausos Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos Obrigado. 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 Dobre, BOB. Good. Whoa. Whoa. the more!" the more the more государ walked in the league! Whoa. Vamos lá. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aplausos 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 Um, dois, três! Fundo! 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 . 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto